Vou colocar pra fora, porque ela tá arranhando a porta aqui. Um minutinho. Muito bom, Nery. Obrigado, meu. Valeu, pessoal. Até mais. Pronto. Dá do jeito? Sim. Tranquilo agora. Beleza, já pode começar? Gui, já pode começar? Cadê? Cadê? Você caiu? É. Voltei, mas eu não me coloquei na tela. Compartilha a sua tela. Beleza. Tem slides aí? Tenho. Tá, então compartilha aí. É ali embaixo, cheio de screen. Beleza. Ah, eu posso compartilhar a outra aqui, que acho que vai ficar mais fácil. Pega o título da subtexto e não gira. Ablau. Boa, Thiago. Então, Du, tela é sua. Beleza, obrigado. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, o convite. E eu fico muito lisonjeado, porque só tem fera falando, e você é outra fera aí, e me convidou. Então, eu fico muito feliz por essa lembrança aí, e muito obrigado. Bom, são duas pessoas felizes. Filé. Valeu, Guilherme. Oi. Eu trabalho com desenvolvimento desde 2008, né, sou formado em informática pela UEM. Atualmente eu trabalho no Aconte Pai, que é uma startup lá de... do Rio de Janeiro, mas agora está em São Paulo. Bom, e nós vamos falar sobre testes automatizados, mais especificamente sobre o TDD, né, e os objetivos que, assim, que eu tenho para falar para vocês, o que eu gostaria de compartilhar. O porquê de testar e o porquê de fazer o teste antes, né, qual que é a finalidade de cada tipo de teste, delimitar, né, os limites de cada tipo de teste, como cada tipo de teste se relaciona com a arquitetura, e qual tipo de teste, por qual tipo de teste nós devemos começar. E eu escolhi falar disso porque eu sempre tive muita dúvida em relação a essas questões, né, quando eu comecei a desenvolver com teste. Eu tive uma grande resistência para entrar nisso, para começar a desenvolver com teste. Eu sempre achei que eu conseguia resolver o problema sem ter teste, sem o teste automatizado, eu conseguiria fazer a funcionalidade, conseguiria fazer funcionar, e ficaria bom o código, e eu não faria bugs, e, sabe, aquela ideia que a gente tem quando a gente começa, então, é uma ideia que, às vezes, alguém que está aí assistindo agora, ou assistindo no futuro, tenha, né, e tenta tirar isso da sua cabeça, né. Eu só fui fazer o meu primeiro teste, que eu me lembro profissionalmente, em 2014, eu demorei bastante para aceitar, assim, fazer. Eu já tinha até estudado um pouco, mas eu não vi o porquê de fazer, e a gente vai tentar passar para vocês o porquê, né, de fazer, sabe, e tentar realmente fazer, e fazer bem feito. Bom, por que nós testamos, né, bom, na vida, né, em tudo que a gente, todos os produtos que nós consumimos, eles são testados de alguma forma, certo? Normalmente, o teste, ele é realizado para a gente encontrar um problema e corrigir esse problema, certo? Porém, quando a gente fala de teste de software, e mais especificamente, em TDD, o que a gente quer, não é só encontrar um defeito, certo? A gente quer antecipar os defeitos, a gente quer antecipar os problemas arquiteturais, e também a gente quer garantir que um problema que aconteceu, ele não aconteça mais, certo? Existem uma infinidade de tipos de testes, certo? Nós temos aqui, ó, testes de uso unitário, testes de integração, de cenário, de sistema, o pessoal fala teste de regressão, teste de segurança, teste mutante, teste funcional, de performance, de usabilidade, teste AB, teste de carga e estresse. Tem muita nomenclatura a respeito de teste, às vezes, inclusive, a gente não sabe muito bem o que é o que, a gente pode ter dúvida, né, do que é o que, e também não dá para falar sobre todos esses tipos de testes, Então, eu escolhi os três tipos de testes, que são os testes que eu mais tive contato até hoje, certo? E que eu também tenho mais conhecimento também de autores e tudo mais. Bom, os três tipos de testes que nós vamos falar aqui, vão ser os end-to-end, que também são conhecidos como cenário, testes de cenário ou testes funcionais, certo? O bom é a gente sempre ter uma nomenclatura dentro do time, certo? Porque daí todo mundo vai saber do que a gente está falando quando a gente falar de teste end-to-end, todo mundo vai saber quando a gente estiver falando de teste de integração e todo mundo vai saber quando a gente falar de teste de unidade. Então, a gente vai falar do end-to-end, de integração e de unidade. Essa figura que tem nesse slide, ela é de um livro chamado Growing Object-Oriented Software Guided by Tests. É um... eu me esqueci do autor agora, não me vem à mente, mas é um livro muito bom que ele fala como você cresceu o seu software guiado por testes. Ele começa, ele fala sobre o design, ele fala sobre testes de end-to-end, principalmente, testes de unidade, não vai muito para a parte de testes de integração em si. Mas o que a gente pode ver aqui nesse gráfico é bem interessante, porque ele fala sobre a qualidade, certo? O que a gente quer com o teste é assegurar a qualidade, né? E quando a gente está fazendo o TDD, a gente quer assegurar ela ao invés de simplesmente checar ela, né? Quando a gente está falando... quando a gente vê esse gráfico, a gente consegue ver ali que o teste end-to-end, ele vai nos dar a melhor medida de teste externo, o máximo de medida de qualidade externa do sistema. Ele, então, vai dar para a gente uma ideia da qualidade para o usuário final. O teste de unidade, por outro lado, ele vai dar para a gente uma maior medida do ponto de vista de qualidade interno. E o teste de integração, ele fica ali no meio desses dois outros testes, e ele dá um pouco de feedback de cada tipo de qualidade, um pouco da externa e um pouco da interna. Bom, mas por onde começar, né? Eu começo a fazer teste por unidade, eu começo a fazer teste por teste de integração, eu começo a fazer teste pelo teste end-to-end, né? Por onde que é o lugar... Não digo mais fácil, mas qual que é o mais correto quando a gente quer atingir o máximo de qualidade dentro do nosso sistema. Bom, quando você, se você tem o tempo necessário e se você tem o budget necessário para realizar esse tipo de teste, a melhor opção seria começar pelos testes end-to-end. Por que que eu falo se você tiver o tempo necessário? Porque a gente sabe que desenvolvendo software, muitas vezes a gente não tem tempo de fazer tudo o que a gente precisa. Às vezes a gente tem que sacrificar um pouco, fazer um teste, de repente, só de integração, porque a gente não tem realmente orçamento para isso. Então, assim, por isso que eu falo isso de a gente ter esse orçamento, né? Porque nem sempre a gente tem. Então, pensando assim, se a gente tiver esse orçamento, se a gente tiver num lugar onde a gente tem a possibilidade de fazer, a gente vai começar por onde? Então, a gente vai começar pelo teste end-to-end, certo? Ele, como eu já falei, e eu gosto de repetir para ficar bem claro, bem marcado, para todo mundo lembrar que ele nos dá uma medida de qualidade externa, certo? Ele não vai dizer se o seu código é bom. Ele vai dar uma medida te dizendo se o seu usuário vai estar feliz com o seu sistema, né? Se para o usuário o sistema é bom, se ele funciona para o usuário, certo? Quando você fala de teste end-to-end, você vai testar todos os serviços da sua arquitetura, né? E vai exigir de você um sistema totalmente configurado. É lógico que, muitas vezes, você não vai ter a possibilidade de integrar com tudo. Então, às vezes, você pode, sim, ter alguns fake services e não tem nenhum problema com isso. Bom, esse teste é um teste muito caro de se fazer, né? Porque, como ele precisa fazer o setup de tudo, ele é um teste muito complexo de ser escrito, então ele demora mais tempo para a gente escrever. Ele também é um teste que leva mais tempo para executar, então, por tudo isso, ele é um teste mais caro. A gente não, quando está desenvolvendo e está escrevendo teste end-to-end, nós não fazemos teste para todos os caminhos da interface do usuário. O teste end-to-end é um teste que testa a interface, né? É para ficar bem claro aqui, né? De repente, eu deixei bem claro. A gente nunca vai testar todos os caminhos porque fica difícil testar todos os caminhos e, além disso, fica muito lento a gente fazer todos os cenários possíveis, né? Para a gente executar, fica impraticável, né? E algumas dicas de como fazer testes end-to-end. Bom, a primeira dica é externalize suas fontes de eventos, né? E o que isso significa? Significa o seguinte. Quando você tem uma tarefa agendada, por exemplo, algum evento que tem que chegar, dependendo de data, horário, esse tipo de coisa, a forma que você vai conseguir resolver esse problema, de modo a conseguir ter um sistema testável, somente se você externalizar essas fontes de eventos. Você não pode, por exemplo, eu trabalho com Java, né? O Java, ele tem algumas facilidades lá, o Spring, né? Eu trabalho com Spring, mais especificamente. Ele tem algumas, por exemplo, algumas anotações de schedulers. E aí você consegue colocar só um arroba scheduler lá no método e colocar uma Chrome Expression e pronto, aquilo lá vai ser disparado no tempo que for necessário. Ou você pode colocar lá, por exemplo, tem um serviço que eu quero que ele dispare todos os dias ao meio-dia. Ele vai disparar, né? E tudo bem, está funcionando. Porém, quando você pensa em fazer teste end-to-end, isso acaba não funcionando. Porque como que você vai fazer um teste end-to-end para testar essa funcionalidade? Então, qual que é a dica para esse tipo de coisa? Você tem que externalizar essa fonte de eventos de modo que você consiga fazer com que essa fonte de eventos seja disparada de um outro serviço para esse serviço que você... que é o alvo, que é o cara que tem que executar o código. Pode ser um back-end, pode ser um serviço separado. Hoje a gente fala muito sobre microserviços, então você pode ter vários serviços, né? Então, fica a dica sobre eventos, né? E por onde começar, né? Se a gente começa pelo teste end-to-end, qual que é o cenário que a gente deve abordar primeiro, né? É um cenário de erro, é um cenário de sucesso? E a resposta é que é um cenário de sucesso. Por quê? O cenário de sucesso, ele vai te trazer muito mais... Ele vai te trazer muito mais feedback e mais valor também para o seu usuário, certo? O teste end-to-end, ele vai lidar com a arquitetura, certo? Então, ele vai ter que subir os seus serviços, certo? Se você tiver alguns containers, tem que subir de banco de dados. Se você tiver que colocar dados no banco de dados, ele vai ter que adicionar esses dados no banco de dados. Se você tiver que subir uma instância de fila, né? Usar um ActiveMQ, um RabbitMQ, ele vai subir essa fila para você, certo? E esses testes, normalmente, a melhor forma de fazer, né? Que eu indico, seria ter uma aplicação separada. E por que eu falo isso? Porque, por exemplo, ferramentas como o Angular 2, por exemplo, elas têm lá, built-in lá, junto, uma solução para teste end-to-end, certo? Porém, não fica bom você colocar lá dentro toda essa questão de arquitetura, tudo, porque vai ficar tudo junto ali com o seu código. Então, isso pode ser algo que vai dificultar a sua... a confecção dos testes, vai ficar tudo misturado, o seu código da sua aplicação, código de arquitetura. Então, é muito melhor você separar isso em uma aplicação mesmo, separadinha, tudo bonitinho ali. Ela é uma aplicação de teste mesmo, e ela orquestra tudo o que você precisa, certo? E essa é a melhor forma de separar. E aqui, é um, alguns e todos. O que significa essa frase? Essa frase significa o seguinte. Quando você tem uma suite de teste, você tem que ser capaz de executar um teste, alguns testes ou todos os testes. Isso é verdadeiro para todos os tipos de teste que a gente tem, porém, para o teste end-to-end, se torna ainda mais crítica essa afirmação, é ainda mais necessário que isso seja feito dessa forma, e o motivo é muito simples, é porque o teste end-to-end, ele é um teste que é muito lento de ser executado, porque ele tem que, além de subir tudo, ele tem que lidar com a interface do usuário, ele vai depender da latência de rede, às vezes do banco, Então, por isso que você tem que conseguir rodar apenas alguns testes ou um teste de cada vez, porque no ambiente de desenvolvimento, é impraticável você rodar uma suite de teste end-to-end, simplesmente porque pode levar horas, certo? Para rodar. Eu conheço alguns desenvolvedores que trabalham numa empresa que, eu não vou citar o nome da empresa, porque eu não sei se eu poderia citar, então não vou citar, mas eles tinham várias máquinas na Amazon para rodar testes end-to-end, e levava horas para rodar toda a suite de teste, porque simplesmente tinha muito teste, e realmente, conforme você vai desenvolvendo, a quantidade de teste vai aumentando muito, e fica praticamente impossível você rodar numa máquina de desenvolvimento. E outra coisa sobre, outra dica sobre os testes end-to-end, é, o teste tem que funcionar primeiro no ambiente de desenvolvimento, certo? Então, a primeira coisa que você vai se preocupar é escrever uma aplicação que passa num cenário de sucesso, certo? E essa aplicação, ela vai subir tudo ali na sua máquina, e vai ser tudo local, só que você tem que pensar também que depois você vai ter que fazer o deploy, certo? E uma outra coisa muito importante do teste end-to-end é o seguinte, além de você conseguir testar subindo tudo no seu ambiente de desenvolvimento, subindo tudo apontando para um ambiente de teste, certo? Essa aplicação sua, ela tem que ser capaz de fazer isso, de disparar só para um ambiente de teste, ou disparar tudo dentro de um ambiente de desenvolvimento, você também tem que ser capaz de rodar partes separadas. Vamos supor, eu subo só o back-end localmente aqui, só que o resto dos testes, o resto da arquitetura, eu consigo disparar para outros locais. Isso aí vai tanto te consumir tempo mexendo no próprio teste end-to-end, como também nas suas aplicações, os seus artefatos, eles têm que ter a capacidade de apontar para esses ambientes diversos, certo? Isso aí vai depender também do seu sistema, não vai ser só o teste end-to-end que vai fazer esse trabalho. E o legal de fazer isso é que o seu sistema, quando você começa a fazer dessa forma e começa pelo teste end-to-end, o seu sistema, ele é muito mais testável por conta disso e também o design dele, ele fica muito melhor, você faz um código muito mais resiliente, muito mais adaptável por conta disso. Vamos falar um pouco de teste de integração também, agora, e o teste de integração, ele tem uma... ele fica ali no meio termo, que nem eu falei anteriormente. Ele vai te dar um pouco de feedback de qualidade externa, mas também um pouco de feedback de qualidade interna, certo? A gente vai testar um serviço somente, quando a gente está falando de teste de integração, porém, a gente também vai acessar o banco de dados. e muitas vezes você pode escutar assim que quando a gente está trabalhando com teste de integração, a gente não utiliza mocs, porém, a gente pode sim utilizar mocs ou serviços fake, né, também, você pode precisar de, por exemplo, um servidor HTTP de uma... que é de terceiros que você consome uma API. Você tem duas opções, você pode tanto mocar, o serviço que faz isso, ou você também pode criar um serviço fake, né, que ele realmente é um outro programa e ele responde com respostas default quando você dispara algumas respostas default que estão dentro dos seus testes, certo? Ele é um teste mais barato do que o teste end-to-end, só que ele também não testa todas as combinações de parâmetros e todas as combinações de caminhos. A gente não fala muito de caminhos aqui porque está mais ligado mesmo a combinações de parâmetros, né? E por que a gente não faz isso? Porque a quantidade de combinações de parâmetros ela pode ser muito grande, né, não compensa a gente testar tudo, certo? Algumas dicas de teste de integração. Você deve depender o mínimo possível do seu código, do sistema mesmo em si, de colocar services lá dentro, colocar, por exemplo, repositores dentro do seu teste de integração, você tem que fugir disso porque isso vai dificultar bastante a manutenção do seu do seu teste, certo? vai transformar ele num teste difícil de ler, difícil de alterar e ele vai acabar te atrapalhando bastante, né, na hora de desenvolver. A dica do cenário é a mesma, né, comece sempre por um cenário de teste, isso vale para todos os tipos de teste, mas sempre comece por um cenário de teste e quando eu falo de cenário de sucesso, desculpa, e quando eu falo de sucesso eu não estou querendo dizer que é um cenário que é o mais complexo, certo? Pode ser um cenário super simples, eu posso ter um cenário lá de integração, simplesmente que eu retorno, eu busco dados, certo? Eu bato na API, certo? E ao bater na API eu simplesmente retorno uma lista, por exemplo, de clientes zerada, certo? Eu não preciso ter dados nessa, é só para eu fazer ter dados nessa request, no resultado dessa request, é só um cenário de sucesso do ponto de vista que ele não vai ter uma falha, por exemplo, ele não vai ter um 404, ele não vai ter um 500, entende? O mock, a gente faz mock de serviços externos, como eu já falei, ou então a gente vai criar os serviços como serviços feitos, né? a gente vai executar esse teste no build, certo? Esse teste a gente consegue executar no build e vale a mesma regra para esse teste que é conseguir executar um, executar alguns ou executar todos os testes. Isso é importante para a gente ter velocidade de feedback, é uma coisa que eu não falei, mas o TDD ele trata a respeito de você ter um feedback rápido para você conseguir reagir mais rápido, né? E conseguir saber se aquela ideia que você tem se ela é realmente válida. Se você começa a ter muita dificuldade de escrever um teste e ele começa a ficar muito difícil de escrever, é sinal de que a ideia que você tinha não é a melhor ideia possível, certo? Agora a gente vai falar um pouco também de teste de unidade, certo? No final eu vou mostrar um pouco, né? Eu acredito que vai dar tempo, deixa eu ver aqui, eu vou ver se vai dar tempo daí eu posso mostrar alguns exemplos de código. De unidade, o teste de unidade ele vai te dar a qualidade interna, o que que isso significa? Significa que ele vai te dar a qualidade do teste da, desculpa, do seu código. Certo? Ele vai dizer se o design do seu código é bom, certo? Um teste de unidade ele não acessa o banco de dados e ele não acessa também qualquer coisa que tenha a ver com a arquitetura, certo? Ele não vai acessar banco de dados, ele não vai acessar arquivos e ele não vai acessar filas, né? Tipo um Attune Queue, um Reptune Queue não vai acessar, não vai fazer requisições HTTP, nada disso. Ele é simples e ele é barato e ele pode sim testar todas as combinações, mas não necessariamente você tem que ter teste de unidade para todas as suas camadas, às vezes é impraticável você ter isso do ponto de vista mesmo de orçamento, de dinheiro mesmo, né? Às vezes fica complicado você ter teste para tudo, né? O teste de unidade, eu vou dar algumas dicas dos testes de unidade e eu quero falar uma coisa que é muito importante, que é o seguinte, pode ser muito tentador, né? O autor do livro do Growing Object Oriented Software Guided by Tests, ele fala assim que é muito tentador você iniciar pelos testes de unidade, por quê? Porque o teste de unidade ele te dá um feedback muito rápido, certo? Um teste de, um teste de integração, para você começar a ter ele, você vai escrever bastante código, né? Bastante código de arquitetura, você vai ter que lidar com bastante coisa, bastante complexidade que é de arquitetura, certo? Então, é muito tentador você começar pelo teste de unidade, só que não é uma boa ideia você começar pelo teste de unidade, certo? A ideia do teste de unidade, né? Em relação a por onde começar, é a mesma, todos os testes seguem essa mesma lógica, né? Começa por um cenário de teste, não comece testando em sessão, por exemplo, não é legal começar por isso, porque você não vai ter feedback de realmente se a sua funcionalidade está legal, se vai funcionar. Quando você tem alguma dependência de arquitetura, o ideal é que você inverta essa dependência, eu quero mostrar isso no código, o ideal também é que você jamais moque bibliotecas de terceiros, e é por vários motivos, porque fica difícil você ter certeza de que as suposições que você faz sobre uma biblioteca, elas realmente estão corretas, né? E também você pode ter problemas quando as versões dessas bibliotecas forem alteradas. Qual que é a minha dica aqui? Que eu levei bastante tempo para aprender isso. Quando você vai trabalhar com bibliotecas de terceiro, não moque elas, certo? Faça o teste delas de unidade junto com as bibliotecas. Faça o seu teste de unidade junto com essas bibliotecas. Integre, certo? Faça a integração dessas bibliotecas. A não ser que essas bibliotecas tenham elementos de arquitetura. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar esse teste, essa integração dentro do seu teste de integração e vai criar um wrapper para que o seu teste, o seu código não seja dependente disso e aí você consegue testar unitariamente entre muitas aspas mocando, mas não mocando realmente a biblioteca. eles também são executados no build e em desenvolvimento e aqui também vale a mesma regra, apesar do fato de um teste de unidade ele conseguir rodar realmente muito rápido, você pode ter milhares e dezenas de milhares de testes e se você não fez algo muito errado, ele vai levar segundos para ser executado. É um teste realmente muito leve e muito fácil de desenvolver se comparado aos testes de integração e os end-to-end. Não que seja fácil fazer teste, certo? Não é fácil, é difícil e você vai sentir dificuldade e é isso mesmo. Se alguém tiver alguma dúvida já pode ir colocando aqui que daí eu já vou respondendo também. Bom, em relação aos testes de unidade é importante falar sobre os dublês de testes. Eu tirei isso da página do Martin Foller e é bem legal a visão que ele tem sobre essa questão de dublês de testes e é basicamente o seguinte, a gente tem cinco tipos de dublês de testes, embora os frameworks de testes eles não necessariamente implementem todos tem cada tipo de framework decide fazer o que é melhor do ponto de vista design para ele, certo? Então, muitas vezes vocês não vão ver grande parte desses nomes dentro das bibliotecas e frameworks de teste. O que vocês vão ver vão ser os comportamentos desses dublês de testes? Um dummy, o que ele é? Ele é um cara que ele é feito só para preencher a lista de parâmetros. Eu não gosto muito de utilizar, né? Eu procuro não ter que utilizar isso, por quê? Quando você utiliza isso, é sinal de que a sua classe ou o método que você está testando, ele não é coeso, certo? Porque você está passando esse dummy, ele serve só para preencher a lista de parâmetros e você não vai ter interação com ele. Então, a sua classe, segundo os ensinamentos do Uncle Bob, no Clean Code, essa classe não é coesa ou esse método não é coeso. Um fake object, ele é um objeto que ele tem uma implementação funcional, porém, ele toma algum shortcut para conseguir resolver aquele problema e fornecer aquela funcionalidade como, por exemplo, uma base de dados em memória. Um stub é um objeto que ele é configurado com respostas default, para ambos default. Um spy é igual a um stub, porém, ele consegue gravar as interações que ele tem, que tem com ele. Um exemplo é que você pode ter um serviço HTTP e você quer contar quantas vezes a request HTTP aconteceu. E um mock ele tem expectations e quando você faz a avaliação dessas expectations, se tiver alguma coisa fora das expectations, que são chamadas, ou que ele espera essas chamadas, se tiver alguma coisa fora, que é, por exemplo, uma chamada que você esperava, mas não aconteceu ou uma chamada que você não esperava e aconteceu ou uma chamada com os parâmetros incorretos, parâmetros que você, dos que você, diferentes do que você definiu, ele pode lançar uma exceção e o seu teste vai falhar. E, quando a gente fala de teste de unidade, é importante também a gente entender o seguinte, a gente pode mocar ou a gente pode usar as implementações, certo? Eu vou mostrar aqui duas formas, que eu tirei também do blog do Martin Follow, e eu já fiz as duas e eu faço as duas porque cada tipo de problema requer uma abordagem diferente, então, dentro do seu código, dentro do seu projeto, você vai ter as duas e a vida, certo? Você vai aprender com o tempo como decidir isso, certo? Bom, aqui a gente tem um teste de um pedido, uma order, e é legal também aqui falar sobre o nome que ele dá para os testes, porque ele dá um nome assim, test order is filled if and nothing warehouse. E uma dica que eu dou é a seguinte, quando você vai desenvolver com o teste, escreva um nome, você pode escrever um nome grande, não tenha medo, porque esse código você não vai invocar diretamente, ele é invocado pelo framework de testes, então, assim, não tenha medo de escrever um nome grande, escreve um nome bem grande mesmo, com, que fale sobre o comportamento do seu teste, sabe? Para você ter clareza na hora que você for da manutenção, e não ter que ficar lendo todo o código do teste para entender o que ele faz, você tem que bater o olho, ler o nome do seu teste, e já entender o que está acontecendo ali. Tá, nesse teste, o que a gente tem aqui? Ali no comecinho, ali na, a gente tem três variáveis, né, que são instanciadas, e a gente tem uma implementação concreta do warehouse, certo? Que ela é passada para o método fill, e aí depois a gente verifica se a ordem está, no primeiro teste, se ela está preenchida, e verifica se foi removido o, o, o estoque, né, da, que, devido à requisição. E o outro teste faz a mesma coisa, só que ele verifica que não foi preenchida a ordem, porque não tem, não tem produto suficiente, e o estoque não foi mexido, certo? Isso aqui é do ponto de vista de a gente utilizar a implementação direta, a gente não está mocando nada. Porém, a gente pode mocar também, e à primeira vista a gente pode olhar para isso e falar assim, nossa, mas então eu vou fazer do outro jeito, porque é muito mais simples fazer do outro jeito, aqui eu tenho muita coisa, certo? É, muito setup da, da, de, framework em si, e fica complicado, só que, o que você tem que pensar é o seguinte, você pode ter N implementações, e aí se você tem N implementações, o que vai acontecer? Isso aqui é basicamente o mesmo teste. O que vai acontecer se você tiver mais de uma implementação de warehouse, é que você vai ter que ter o mesmo teste, só que para implementações diferentes, e vai ser exatamente o mesmo teste. Então, por isso que, muitas vezes, a gente prefere mocar e deixar o mais simples possível e o mais localizado possível testar somente o nosso código fazendo o MOC dos objetos. Bom, acredito que é isso, acredito que eu não tenho mais nada para falar, eu falei bastante, eu acho, até, acho que eu ouvi o que mais falou até agora. Aqui está o meu contato, né, pode me contactar, LinkedIn, GitHub, meu e-mail, se quiser mandar e-mail, se quiser tirar dúvida, a gente conversa aí. Parabéns, muito bom, Dúlio. Valeu. Você colocou pontos importantes aí, o pessoal às vezes sabe o que quer testar, mas não sabe como testar, né? Como testar. como que eu vou colocar esse cara aqui que eu não controlo ele, né? Como que eu vou simular uma situação dele? Eu falei tanto que nem deu tempo de mostrar a código. Tanto que, acontece, mas é interessante isso aí, né? Acho que seria mais um workshop daí, né? Mostrar o que funciona mesmo e tal. o legal de salientar é que quando você começa a fazer isso, você tem uma demora bem maior na hora de entregar a primeira feature, certo? Vai demorar bastante, porque você vai lidar com tanta arquitetura na hora que você começar o sistema, que você vai demorar bastante para conseguir ter alguma coisa palpável. Porém, o que vai acontecer é que você vai ganhar velocidade conforme o processo se desenrola, porque você vai ganhar uma coisa que não tem preço, que é fazer uma alteração e ter certeza que naqueles cenários que você já criou, não está quebrando nada, porque você roda os testes e ele não está quebrando, então... Essa certeza também é um pouco sujeita. Às vezes, o teste pode estar dando cobertura, mas foram inscritos para passar, sabe? Tem como... Sim, exatamente, é importante fazer um teste que realmente quebre se algo estiver errado. Exatamente. Eu tinha um problema quando eu comecei a desenvolver com um teste que... Não é porque eu queria, não, é porque eu simplesmente fazia errado, e assim, eu fazia teste que nunca quebrava, e não servia para nada o teste. Pegar a ta-nerva faz... Não serve para nada o teste. Tem que saber o que testar, para que testar e como testar. Sim. É muito importante. E fica a dica, eu vou até jogar aqui nos comentários o nome do livro. porque fica aqui, o pessoal consegue depois ver, né? Esse livro aqui é um livro muito legal, muito bom mesmo, e eu recomendo a leitura dele, porque, assim, ele me tirou muitas dúvidas de coisas que eu tinha, por exemplo, perguntando assim, será que vale a pena realmente escrever uma aplicação e subir tudo e fazer o teste e rodar contra toda a minha arquitetura, passando por todos os serviços, será que isso vale a pena? Eu me perguntava muito isso, sabe? Eu tinha essa ideia, mas eu não tinha essa certeza, sabe? Aí eu vendo esses grandes programadores, autores, colocando isso como uma coisa que deveria ser feita, aí eu fiquei mais seguro, né? Falei assim, pô, tá certo, não tô fazendo coisa errada. Quando acontece comigo alguma coisa, não exatamente sobre esse assunto, mas alguma coisa parecida, situação parecida, eu falo assim, putz, eu pensei nisso que eu tô lendo ali, tô lendo o livro, antes de eu ler, eu pensei que algo assim, e você fala assim, putz, cara, eu tô entendendo, eu penso igual, isso faz a gente pensar que eles não são alienígenas. Eles não são alienígenas. são pessoas, tipo, você conseguiu chegar na mesma, ter a mesma conclusão, às vezes, ou o mesmo pensamento que uma pessoa que você já deu uma travadinha aqui. opa, deu uma travada, eu acho que o Gui caiu, mas ele logo volta. Pessoal, tem alguma pergunta aí? Alguma dúvida? é, o Gui caiu mesmo, deixa eu mandar uma mensagem pra ele aqui. opa, voltei, tá me vendo? opa, é, você já tava dando umas congeladas, já, você tava falando sobre o pessoal, é, sim, sobre contribuição, o pessoal e pensa, eu vou submeter um, não só esses dois, mas eu já me senti nessas duas situações. é, eu não me via fazendo comite ou repositório de alguma ferramenta que eu usava por, nossa, esses caras são os caras que criaram o framework que eu uso, eu não sou capaz. O que que eu vou tirar? O que que eu vou tirar? Ou então, você, quando acha alguma coisa pra fazer, mesmo que seja pequena, quer dizer, quando eu era pequena, eu falo assim, ah, eu não vou mandar um comitizinho desse, né, eu vou fazer uma estreia dessa, eu não, se eu for comitar, eu vou fazer um, vou ser um core comitter, cara, começar pequeno e pensar grande. Cara, bug é bug, você, arrumar uma coisa, se você não arrumar, alguém vai ter que arrumar, se o cara é tão, assim, por que que você vai deixar ele perder o tempo dele precioso pra arrumar uma besteira pra você? Exato. Você achou, porque a hora que ele achar, ele vai querer arrumar. Se você arrumar ele, ótimo, o cara vai falar, obrigado, cara. Obrigado. Então, não tem que ter essa de, ah, meu Deus, eu vou arrumar isso aí, não, cara. Exato. E outra, por mais bobeira que seja, vai aparecer lá que você é contribuidor daquele repositório, isso dá visibilidade pra vocês, você não perde nada. Não perde nada, pelo contrário. Sim. E quem vai falar agora sobre isso é o jovem aqui, Rafael. Deixa eu colocar aqui o cardizinho dele. Rafael Amorim vai falar sobre 500 dias de open source. Beleza, Gui, falou, valeu, hein? Tchau, tchau. Obrigado pelo meu Deus. Tente aí, tá? Abração. Valeu.